Sei que estás em festa, pá, fico contente, enquanto estou ausente, guardo um cravo para mim. Eu queria estar na festa, pá, com a tua gente, e colher pessoalmente uma flor do teu jardim. Sei que a léguas é nos separar, tanto mar, tanto mar, sei também quanto é preciso, pá, navegar, navegar, lá faz primavera, pá. Cá estou doente, mando urgentemente algum cheirinho de alecrim. Cá estou doente. Lá faz primavera, pá, cá estou doente, mando urgentemente algum cheirinho de alecrim. Lá faz primavera, pá, cá estou doente. 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 Lá faz primavera, pá, cá estou doente.